A demissão da ministra da Justiça da França, Cristiane Tobirá, nesta quarta-feira, foi anunciada no momento em que o país discute uma reforma constitucional. A mudança deve incluir na Constituição o estado de emergência e a retirada de nacionalidade dos binacionais nascidos franceses para os autores de crimes terroristas. A proposta desagradou Tobirá e provocou uma divisão na esquerda com alguns acusando o Executivo de introduzir uma diferença de tratamento entre os cidadãos. O perigo do terrorismo que nos ameaça é grave, imprevisível, e aprendemos a rastreá-lo. Nós encontramos os meios de fazer isso. Sabemos como combatê-lo e mostramos que estamos determinados a derrubá-lo. Mas eu não acho que deveríamos entregar qualquer vitória, seja militar, diplomática, política ou simbólica. A direita e a extrema-direita comemoraram a demissão de Tobirá, referência da esquerda. A ministra foi substituída por Jean-Jacques Ivoas, próximo de Manuel Valls, e especialista em questões de segurança. Obrigado. 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 Obrigado.